E fala aí, aqui é o Agri, e hoje bora ver como você desbloquear o Pop Playtime Capítulo 2. Então, trazendo aqui pra vocês esse vídeo, onde vai estar mostrando ali alguns passos pra gente ir pro Pop Playtime 2. Você já pensou se no Pop Playtime 1 tivesse um portal pra gente conseguir jogar o Pop Playtime 2? Então se liga só nesse vídeo aqui, véi. Então, tem um menu do Pop Playtime 2 aqui, será que vai ser assim, véi? E aí? Ó, aqui tem Pop Playtime Capítulo 2, beleza. Ali o cara vai entrar numa gravação, é isso mesmo? Ó, tem um botãozinho ali, apertou. Como eu falei, véi, imagina se tivesse um portal onde a gente fosse do Pop Playtime 1 pra o 2. Se liga só o que vai acontecer nesse vídeo, ó. Aqui quem que vai aparecer, véi? E aí? Ó, apareceu ela, né? Mom in Long Legs, beleza. E agora? Ela apareceu, o que que esse cara vai fazer, véi? Véi, se liga só. Tá vendo? Aquele duto ali que vocês viram no chão? Pois é, entrou no duto pra onde que a gente vai? Pop Playtime Capítulo 2. Caraca, imagina aí se tivesse isso no Pop Playtime 1. Mas se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, larga, compartilha, como é que vocês acharam? Como é que vocês querem mais Pop Playtime Capítulo 2? É nóis e fui. Valeu.